Oi gente, tudo bem? Tô aqui ó, no Trader Joyce E vou tentar gravar um vídeo lá pra vocês, lá dentro Então aqui ó, na hora que você entra tem as flores Mais flores Tem um moço dando alguma coisa aqui de comer Um queijinho Olha aqui, tudo organizado Lindo As frutas As saladas Vou pegar a valbrinha A Valentina e o Gabriel gostam dessas Bandarinhórens, parece uma tangerininha Acho que é, mexerica, sei lá Vou pegar também Eu uso essa aveia aqui, gente, ó Sem glúten Tá vendo? Essa que eu uso, da marca do mercado A Valentina e o Gabriel adoram esse chip de batata De batata não, de banana É uma delícia O macarrão que eu uso também, às vezes, é esse aqui ó, de arroz integral Esse é o fuzile e tem esse aqui também, ó Também de arroz integral Vou pegar esse hoje Olha só a quantidade de pasta de amendoim Olha isso E ali ó Tem sabor cookie Aquela ali é a almond butter Como fala mesmo? Amendoim Essa aqui ó De caju Muito bom Muito bom Ali de sementes de já só Corre da parte de chá Ali também é café Chá E aqui se você comprar em grão, ó Você pode moer na hora Seu cafezinho E ali o mocinho fica dando Tem café Se você quiser tomar E tem algumas coisinhas pra sementar Bolinhos, tortas A parte de vinho O mercado é pequeno, mas tem Muita coisa legal Olha a parte dos leitos, ó Leite de amêndoas Leite de coco Leite de arroz Olha os preços Leite de soja E aqui tá minha cestinha Tem um sorvetinho ali E é isso Vamos colocar aqui, ó Vai apagar daqui a pouco Foi isso, gente Eu já pedi o vídeo Vou tentar fazer mais, tá? E... Bom O nariz é grande mesmo E é isso Compartilha o vídeo aí Pros meus amigos que moram nos Estados Unidos Os que não moram Curtem e gostem Se você gostou E se você não gostou Curtem e gostem Tá? Beijo, tchau Como é gache? Tchau 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 Tchau